O mundo muda constantemente, as pessoas mudam a cada dia. Costumes, tendências. O que era novidade há 10 anos atrás, hoje nem se usa mais. E no caso de uma empresa, ou ela se adapta às novidades, aos novos costumes, ou ela simplesmente morre. Se eu fosse uma empresa, eu me adaptaria rapidamente aos novos costumes, e é o que a Sony está fazendo com a chegada de God of War para o PC. Na minha opinião, é uma das maiores quebras de exclusividade da história dos jogos, porque o God of War, sem dúvida nenhuma, é o exclusivo mais forte da Sony. E agora, chegando para o PC, meio que quebra essa exclusividade. E isso vem dividido em algumas opiniões, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para passar uma visão um pouco diferenciada, uma visão fora da bolha, que talvez quem está se sentindo lesionado não tenha enxergado dessa forma. Então, caso seja a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, eu me chamo Max Viana e posto vídeo todos os dias, às 10 da manhã e 7 da noite, além da série que eu estou fazendo, zerando esse God of War de 2018, no Very Hard, na dificuldade de Quero God of War. O negócio está difícil, mas está gostosinho, então não perde os vídeos aí, se inscreve no canal e ativa as notificações, para você receber todos os vídeos que eu posto na hora que eles são lançados. Vamos lá. Assim que o God of War foi lançado, tanto no Steam quanto no Epic Games, é lançado a pré-venda, não o jogo, porque o jogo só lança dia 14 de janeiro, né? Foi colocado lá em pré-venda, passou um dia. E aqui em notícia no site Adrenaline, God of War é o jogo em pré-venda mais vendido mundialmente na Steam, após ter sido lançado ontem para o PC. Ele é publicado pela Sony Adrenaline. Olha só, um dia que lançou a pré-venda do God of War, ele já se tornou o jogo mais vendido. Em uma captura de tela pelo perfil Benji Salles no Twitter, podemos ver que God of War esteve ontem, no primeiro lugar geral de mais vendidos, se consolidando como o jogo de pré-venda mais vendido da plataforma. Vale considerar que o jogo também está na Epic Games Store, e essas vendas não entram para a contagem da Steam, o que possibilita que as vendas estejam se saindo melhor ainda do que temos informações. Veja o print abaixo. Vamos ver o print aqui, ó. Realmente, 50 doleta, né? 49,99, e está aqui no top global o mais vendido God of War com um dia de vida. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que God of War é sucesso absoluto. Tanto pessoas que já jogaram no PlayStation 4 ou no PlayStation 5 estão comprando para o PC. Eu também já joguei e vou jogar no PC novamente porque eu quero ver as melhorias. Ele está melhor no PC do que no PlayStation 5, e eu não vejo problema nenhum nisso, até porque o PC é uma outra plataforma que tem outros recursos que tem que ser usado. Você está lá e pode ser usado? A Santa Mônica junto com a Sony, junto com a NVIDIA, se juntaram e falaram mano, vamos explorar o melhor que dá para ser explorado. Não colocaram isso no console, mas dá para colocar no PC. Vamos colocar no PC. Eles estão fazendo o melhor que eles podem. Embora o preço esteja 200 reais, né, aqui no Brasil, 50 dólares, coisa que eu não concordo, tá? Eu acho que isso é preço de jogo lançamento. Se bem que é 60 dólares o preço de um jogo lançamento, lá está 10 dólares mais barato, o que resulta para a gente 50 reais mais barato. De qualquer forma, eu ainda acho caro aqui no Brasil, tá? 100 reais, 120 reais seria um preço que... Ah, tá, né? É um God of War, é um baita exclusivo, tá? Mas ok, né? Tem ali coisas adicionais que a gente não tem no console, mas não vou passar pano, está caro, beleza. Mas a chegada de God of War no PC, ele vem dividindo tantas opiniões que tem BR, BR, rapaz. Os caras foram no Reclame Aqui falar sobre isso aí, reclamar lá. Eu peguei o melhor comentário que eu encontrei e vou mostrar aqui para você. Aqui o nosso querido Pedrinho BR123 Gamer comentou assim, ó. Bom, vi aqui reclamar com a Sony, pois isso que eles estão fazendo é sacanagem. Só pensa em lucro. Pera aí. É uma empresa. Empresa visa lucro. Toda empresa. Então, assim, Pedrinho BR123 Gamer, não seja fã de empresa. Não seja fã de empresa. Eu estou aqui com essa skin aqui, ó, de meme para você, Pedrinho BR. Não seja fã de empresa. Seja fã de jogos, de personagens, empresas. Acabou. Vou dar um exemplo aqui que vai machucar, vai te ferir. Se God of War saísse do Playstation, se a Santa Mônica fosse comprada pelo Xbox e saísse do Xbox, eu ia jogar da mesma forma. Eu caguei para onde está o jogo. Eu vou é jogar o jogo. Entendeu? Eu não sou fã de empresa. Toda empresa visa lucro. Eles querem o dinheiro. Beleza? Explicado? Vamos lá. God of War para PC. Que sacanagem é essa? Esse jogo não é exclusivo? Isso é caracterizado propaganda enganosa. Hum, calma lá. Se vocês não sabem, posso estar abrindo um processo referente a isso. Gostaria de uma explicação plausível disso. Por favor. Pois sou cliente há mais de 10 anos. E nunca recebi um obrigado por comprar os nossos produtos. Meu Deus. Ou algo assim. Desse jeito, vou acabar vendendo todos os meus produtos e indo para a concorrência. Pois a Sony está se tornando mercenária. É o que eu falei. Toda empresa é mercenária e tem que ser mesmo. Se você não pensar no lucro, você vai para o beleléu. Porque a sua concorrente pensa em lucro. E agora, para você chegar no lucro, você tem que entregar o melhor serviço possível. Não é verdade? E quem é que ganha com isso? Nós, consumidores. E aí, eu vou te falar assim. Propaganda enganosa. Na época que você comprou o seu jogo, eu acredito que ele foi lá no lançamento, né? Porque para você estar revoltado assim, você comprou lá em 2018. E em 2018, onde é que podia se jogar o God of War? Somente no Playstation, né? Então, quando você comprou, era exclusivo. Então, não estou entendendo onde é que você está sendo lesionado aqui, né? Ah, mas aí o meu console perdeu o valor. Muito pelo contrário. É aí que você está parecendo aquele cavalo com cabresto que não está enxergando a coisa fora da bolha. É muito coisa de BR isso aqui. Não enxerga a coisa no macro da... Vamos lá. Vamos falar do mal. Por que o God of War foi lançado para o PC? Para ganhar mais dinheiro. Fato. God of War facilmente já vendeu aí seus 20 milhões de cópias. Não tem mais quem comprar esse jogo. Então, já que todo mundo que já tem Playstation já comprou e já jogou, qual é o problema de eu lançar para outra plataforma, para quem não teve a oportunidade de jogar, jogar? Aonde é que você que jogou, que já zerou, que já enxou, que nem joga mais o jogo, está sendo lesionado com isso? Não. Você só vai ter mais amigos, mais gente apaixonada pelo mesmo jogo que você. E a empresa vai ganhar mais dinheiro porque vai vender o mesmo conteúdo para outras pessoas. Certo? Já começa daí. E agora, o porquê? Está para lançar o God of War Ragnarok agora em 2022. E aí eu tenho certeza que, pelo menos por enquanto, não vai sair o God of War Ragnarok para PC. Então, o cara que não jogou o God of War, só ouviu falar, até gostaria de jogar, mas não tem o Playstation, agora vai jogar, vai experimentar. Aqui, meu querido, ele vai pegar o controle dele e ele vai jogar, ele vai sentir essa batalha, ele vai jogar, ele vai falar, mano, que jogo do caralho, que foda, eu preciso jogar isso aí, vai sair o God of War Ragnarok? Principalmente lá na gringa, onde é bem mais barato um Playstation 4, um Playstation 5, ele vai falar, mano, eu não vou esperar sair para o PC, eu vou comprar um Playstation porque é exclusivo, então eu vou comprar um Playstation, eu vou comprar um Ragnarok e vou jogar essa sequência porque é maravilhoso. Você está entendendo? Isso é tática para vender console, para vender mais o God of War Ragnarok. Você está entendendo? Porque vai valorizar, inclusive, é oferta e demanda. O Playstation 5 já é caro pra cacete e você já nem consegue comprar porque na hora que aparece lá já sumiu da loja. Aí você acha que se tiver mais gente interessada no Playstation, o seu Playstation que você tem vai valer mais ou vai valer menos? Vai valer mais, não é verdade? Pois muito bem. Essa é a visão que você não está enxergando. O seu videogamezinho vai se valorizar, meu querido. Não é ao contrário. E eu digo mais assim, a chegada de God of War para o PC, ela quebra a exclusividade. Eu acredito fortemente que em breve não existirão mais consoles, tá? Playstation 6 eu acredito que não vai existir. Playstation 5 pra mim é o último console porque o futuro, na verdade o presente já está sendo. Jogos na nuvem. Você pode jogar no teu celular. Você pega o teu celular aqui e joga o teu joguinho, meu querido. Não importa o console, está rodando na nuvem. Você coloca o teu controle aqui, vira aquele negocinho e você joga no teu celular qualquer jogo. Joga no teu console, joga na tua TV. Só precisa de um controle conectado e o serviço rodando, certo? A Ubisoft já lançou o seu Ubi Plus. A EA tem o serviço dela. A Microsoft tem o Game Pass. A Playstation tem o PS, não, que meio que apenga, mas tem, né? Se melhorar, vai bater de frente. Então agora vai ser igual o Netflix, vai ser tudo na nuvem e você vai jogar os seus jogos aí. Então a exclusividade não vai ser mais de console. A exclusividade vai ser de serviços, tá? Você quer jogar o God of War, é no serviço da Playstation. Você quer jogar o Gears of War, é no serviço da Microsoft. Tudo no Day One, pagando uma mensalidade. Aí você para e pensa, um jogo lançamento é uns 350 reais, certo? Uma pessoa que compra um jogo por mês, ela poderia assinar uns 7 serviços aí a 50 reais. Então ela teria uma infinidade de jogos. Ao invés dela poder jogar um jogo, ela teria, sei lá, quantos jogos tem no Game Pass? Quantos jogos poderiam ter no Playstation? Imagina. Vamos lá. O cara assina 3 serviços de 50 reais. Ele assina os jogos exclusivos da Steam, exclusivos da Microsoft, exclusivos do Playstation. Então ele tem PC, Xbox e Playstation e acesso aonde ele quiser. Ele pode jogar no PC, no console dele, ele pode jogar no celular, aí tudo pela nuvem. Quantos jogos ele teria acesso aí no Day One, inclusive, de lançamento por 50 reais? É uma especulação. Eu acredito que esse é o futuro. Tudo no formato do Game Pass e cada exclusivo no seu serviço. Inclusive, eu não duvido muito que o Uncharted também saia agora para PC, tá? Porque vale lembrar que acabou de sair aqui o trailer, né? O trailer do Uncharted, do filme do Uncharted, né? Vai ser lançado agora no início... No início não. Vai ser lançado no ano que vem agora, mas o trailer já tá muito bacana. Então, assim, eu tenho quase certeza que assim que sair o filme, pode sair o Uncharted também para o PC, mano. Pra aproveitar esse hype aí do filme, né? Assim como o The Last of Us também tem o seu trailer já aí, já tá sendo filmado as paradas. Quando sair o filme, ou a série no caso, pode sair o The Last of Us também para o PC, pra aproveitar o hype da parada, mano. Então, eu tenho quase certeza que a exclusividade da Sony ser só Playstation já era, mano. Depois de alguns tempos, depois de um ou dois anos de lançamento, os exclusivos da Sony vão sair para o PC. Essa já é uma tendência. Já saiu o Horizon Zero Dawn, já saiu o God of War, saíram outros aí. Então, é uma tendência. Pode ter certeza que todos os exclusivos da Sony vão sair para o PC, tá? Especulação minha, mas é papo de visão. Assim, tem mais gente interessada. E olha, vou dizer pra você. Quando tem mais gente jogando o mesmo jogo que você joga, você não perde nada com isso. Aí o cara fala assim, Poxa, mas eu comprei um Playstation 5 pra jogar exclusivo da Sony. Fala o seguinte, mano. Vende o teu Playstation 5 e compra um PC. Aí você vai jogar também no PC. Joga onde você quiser, mano. Você não precisa ter um Playstation 5. Agora, o papo de visão é, por enquanto, ainda vai sair primeiro no Playstation, depois no PC. Mas no futuro muito próximo, daqui a alguns anos, vai sair tudo no Day One pra todas as plataformas. Escreve o que eu tô falando. Esse vídeo tá sendo postado em 2021. Daqui a uns 3 anos, você volta aqui pra você ver o que eu tô falando. Se é verdade ou se é mentira. Se eu sou um profeta. Não precisa ser um gênio pra chegar nessa conclusão. Mas eu quero saber a sua opinião. O que é que você pensa sobre isso? Comenta aí, que eu sempre dou uma lida em todos os comentários. Deixa o coraçãozinho. Responda a maioria. Ou me segue nas redes sociais aí, pra gente ter um contato mais próximo. Manda uma mensagem lá no Twitter ou no Instagram, que eu respondo todo mundo. Beleza? Aqui tem uma playlist contando a história de God of War. E aqui, ó, tem a playlist que eu tô jogando aí, o God of War, no Very Hard. Eu tenho certeza que você vai se divertir, porque agora eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê no próximo vídeo. E é nóis.